Jornal da Cidade Oi pra você que se liga em mais um Jornal da Cidade que chega a partir de agora destacando como foi mais um dia de vacinação em Lavras. 4 toneladas de vestuário são descaracterizadas para doação pela Receita Federal e Instituto Federal do Sul de Minas. O Atlético busca empate com o Palmeiras e pode ser campeão na terça-feira sem entrar em campo. Você confere também a previsão do tempo de amanhã. Quarta-feira, 24 de novembro. Em 30 segundos nós voltamos. Sabia que fazendo seu Plano Pax Carvalho você tem até 50% de desconto em consultas médicas, exames e diversas áreas do comércio? O Plano Pax Carvalho também garante assistência completa em caso de funeral e cremação. Empresa com mais de 76 anos de história em Lavras e região. Ligue agora mesmo. 3822 4050. Plano Pax Carvalho. Tradição que gerou confiança. Nós abrimos esta edição falando da vacinação aqui no município, nesta quarta-feira. Pois é, a dose de reforço, que é aquela terceira dose, foi liberada para quem tem mais de 18 anos e recebeu a segunda dose de qualquer vacina contra a Covid-19 há mais de cinco meses. Já a aplicação da segunda dose seguiu hoje conforme a data marcada no cartão de vacina. E atenção, hein? Para quem tem mais de 16 anos e recebeu a primeira dose da Pfizer, agora o intervalo para receber a segunda dose é de 21 dias. O atendimento segue acontecendo nos PSFs 12 do Jardim Glória, 13 no Cruzeiro do Sul e PSF 17 do bairro Dona Vanda, sempre das 8 às 16h30. Mais quatro toneladas de vestuários, cerca de 10 mil peças, estão sendo descaracterizadas para doação à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade na segunda fase da ação da Receita Federal com o Instituto Federal do Sul de Minas. As peças foram apreendidas em operações de fiscalização da receita, que combatem a irregularidade de mercadorias. Por serem imitações de marcas conhecidas, teriam que ser destruídas de acordo com a legislação. Porém, serão descaracterizadas com a retirada de etiquetas, marcas e logomarcas em evidência. Para o delegado da Receita Federal, em Varginha, Michel Lopes Teodoro, a descaracterização que está sendo realizada é mais uma ação sustentável da Receita Federal em parceria com o Instituto Federal aqui no Sul de Minas. Desde abril deste ano, a Receita destinou 15,8 toneladas de vestuários ao Instituto Federal, que foram descaracterizadas e vêm sendo doadas. O Atlético ficou no empate em 2x2 com o Palmeiras na noite de ontem em São Paulo e, por isso, o jogo do título não será mais no domingo contra o Fluminense no Mineirão. A taça do Brasileirão pode chegar às mãos do Galo dias depois, até mesmo sem o time alvinegro estar em campo. Para isso acontecer, basta uma vitória sobre o Tricolor e o Flamengo tropeçar diante do Ceará na terça-feira, dia 30, no Maracanã. Em caso de vitória do rubro negro, cabe ao Atlético bater o Bahia na Fonte Nova dois dias depois para, aí sim, garantir matematicamente o título da competição. No confronto dessa terça, o Palmeiras esteve à frente por duas vezes. Primeiro com o Wesley, que fez 1x0 na primeira etapa. O Galo buscou o empate quando o Zaratio aproveitou o vacilo do goleiro Jailson. No segundo tempo, o Verdão perdeu um pênalti. Patrick de Paula parou em Everson. Mas no lance seguinte, o goleiro atleticano falhou feio e Deverson botou os paulistas em vantagem novamente. Pouco depois, Hulk, sempre ele, fechou o placar numa bomba de fora da área. Foi o 15º gol do artilheiro do Brasileirão. Com o empate do Flamengo em 2x2 com o Grêmio, o Atlético mantém oito pontos de vantagem na ponta da competição. E agora, a previsão do tempo para amanhã. Segundo informações do Instituto Climatempo, a previsão para esta quinta-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã. A temperatura ficará entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Serão 5 milímetros com 90% de chance. Ventos a 14 quilômetros por hora e a umidade do ar chega aos 35%. E assim a gente fecha o Jornal da Cidade de hoje. Lembrando que se você tiver alguma sugestão para ajudar a gente a fazer as próximas edições, é só mandar para cá. Pode ser pelas redes sociais do labras.tv, pelo WhatsApp, que é o 98806000, e também direto no nosso portal. Lembre-se, é só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui da tela. Por hoje é só e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho